6 de dezembro de 2016, Avenida Brasil, Beira Roio, como preferirem, Ponte Anéas Buscari. A única coisa boa dessa obra é o nome da ponte. A velha rachadura, terceira manutenção que foi feita e está naquele estado. Aquela rachadura lá não tem seis meses que foi arrumada e está naquele estado lastimável, vergonhoso. Colocaram o guarda-corpo corrimão ali e não arrumaram aquela rachadura. Aqui a placa cedendo, abrindo, pressão do solo, trabalhando. Olhem o remendo bagaceiro que fizeram na coluna ali. Lá embaixo falta placa de contenção. O que acontece? Dá pressão da água, trabalha ali, vai dar erosão, vai comprometer a estrutura. Isso aqui tudo já deveria ter sido feito manutenção preventiva e corretiva. Mas isso é uma coisa que não existe nessa administração. Essa obra, teórica, já disseram, quando nós reclamamos, que ela está na garantia. Onde é que está a cobrança da garantia dessa obra? Onde é que está a correção desses problemas? Ali na ponte, a corria gritante. É visível. Lá a falta da placa, também, aquele remendo tenebroso ali, aqui cedendo. Já mostramos em outros pontos dessa cortina de concreto, a fadiga do material. Onde é que está a cobrança disso aí, para a empreiteira responsável vir e arrumar isso aí? Isso é o seu dinheiro mal aplicado. O seu dinheiro jogado fora, porque não está sendo cobrado a garantia da obra. Olha, aqui, só nesse ponto aqui, quantos problemas nós temos? Sem contar os monumentos ao desperdício aqui, que era para o estal da ponte que estava abandonado. Agora vamos fazer um enfeite aqui, para fazer um estal de mentirinha. Isso é o seu dinheiro jogado fora. Aí reclamam da PEC de teto de gastos. Mas estão gastando mal o nosso dinheiro. Obrigado. 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 Obrigado.